Então pessoal, se não bate os macros não tem como ter uma boa evolução, tá? Eu vou falar aqui de 6 itens muito importantes para uma dieta de hipertrofia, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque como eu falei pessoal, a gente tem uma base quando nós vamos falar da nossa alimentação. Eu comentei sobre isso no meu e-book de dieta que vai lançar no dia 10 de janeiro às 6 da tarde e custa só R$29,90, tá? Dieta inteligente, como ganhar massa muscular e perder gordura, mais informações aqui nos comentários. E lá eu citei que existe uma pirâmide alimentar, que talvez você já até tenha visto, mas que quando a gente vai falar de uma pirâmide alimentar da hipertrofia, o primeiro ponto é a gente saber o quanto a gente come de cada macronutriente. Por quê? Porque quando o fisiculturista quer ganhar ou perder peso, ele come o que? As mesmas coisas. Lógico, tem alimentos que são de digestão mais fácil, que numa dieta que você come muita quantidade pode ser colocado, mas em via de regra ele conseguiria fazer com os mesmos alimentos, ou seja, o que vai mudar? A quantidade. Então você computar carboidrato, proteína e gordura tem que ser uma obrigação numa dieta de hipertrofia, de emagrecimento também, mas é que a pauta do vídeo é uma dieta de hipertrofia. Aí você vai dizer, beleza, então isso quer dizer que eu posso comer, Leandrão, hambúrguer do McDonald's, vou acompanhar suco, vou tomar uma Coca-Cola, vou tomar um Yogo Berry cheio de açúcar, é bom que eu falei um monte de nomes para me processar todos de uma vez e acabar com o canal. Não, lógico que todas essas coisas você pode consumir, como refeição livre, etc., mas a gente sabe que isso aí não é saudável. Yogo Berry eu fiquei até na dúvida que eu nunca vi a tabela nutricional, escreva nos comentários se você sabe. Mas, próximo da lista, número 5, comer limpo. Por que? Por que que, por exemplo, o refrigerante vai ser ruim, sendo que ele tem menos calorias do que o suco de laranja? Porque galera, nem tudo é só calorias, mas a gente acabou de falar que era. Não, eu quis dizer que a base é essa. Então quem vai ter resultados melhores em curto prazo? Quem conta os macros e come sujo, ou quem come limpo e come qualquer coisa, tudo à vontade, mas limpo? Quem está batendo os macros. Só que em médio e longo prazo a sua saúde não vai ficar boa e um outro ponto, a sua insulina também vai piorar muito, porque carboidratos de alto índice glicêmico vai ferrando com a insulina. E a insulina é um hormônio peptídico que ele ajuda a absorver o carboidrato para dentro da célula, só que ele também é lipogênico, ou seja, ele aumenta a quantidade de gordura. Se você precisa de muita insulina para fazer o mesmo trabalho, você tem um potencial de ganhar gordura maior. Então quanto mais sensível você for à insulina, melhor. E como você faz isso? Usando alimentos limpos e carboidratos de baixo índice glicêmico. Como que você tem uma saúde melhor e por, sei lá, de repente não estar inflamado, de repente você consumir alimentos com mais micronutrientes, mais rico mesmo, fitoquímico, vitamina, mineral, com alimentos saudáveis, você vai ter um desempenho melhor de qualquer coisa do seu corpo, porque se você tem uma vitamina e mineral bem adequado, tudo no seu corpo vai funcionar melhor. Então o número 5 da lista, você quer performance? Você quer o melhor resultado? Então você tem que comer alimentos limpos. Quais são os alimentos limpos, Leandrão? Já expliquei aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. Número 4, então eu estou comendo macronutrientes certinho e limpo, só que aí eu estou comendo, sei lá, em duas refeições do dia e dane-se, estou comendo toda a proteína de manhã e todo o carboidrato e gordura à tarde porque o Leandrão fala, não, não, então nós vamos para o nosso próximo. A frequência das refeições é relevante. O que eu deixo aqui como sugestão? Porque o que as pesquisas nos mostram? Que quando você divide essa proteína em no mínimo 3 a 4 vezes por dia, você tem um melhor aproveitamento do que 1 ou 2 vezes por dia. Leandro, o que você acha assim pessoalmente? 3 ou 4 refeições? 4, tá? 3 dá para fazer se for refeições sempre sólidas, de digestão mais lenta, então você vai combinar fibra, você vai combinar gordura, você vai consumir carboidrato de baixo índice glicêmico, mais baixo ainda por quê? Porque você tem um tempo maior entre cada refeição, ou seja, você começa a ter um pouco de problematização. E de novo, não quer dizer que não dá para fazer, mas quando você come 4 vezes por dia é mais fácil você acertar. Então o que eu sugiro para você? Vai de 4, porque de 4 você vai ter menos chance de errar. Então a frequência das refeições é importante, dividir a proteína mais ou menos por igual nessas 4 refeições é importante, concentrar mais os carboidratos próximo da hora do treinamento é importante. Número 3, suplementação. Eu sempre falo para os alunos da consultoria, suplemento é um alimento de forma concentrada e ou isolada. Como assim Leandro? Eu tenho vitamina C, eu tenho vitamina C na laranja, mas no comprimido eu tenho 10 vezes mais vitamina C do que numa laranja, então a vitamina C está concentrada. Aí você diz o seguinte, Leandrão, eu posso chupar 10 laranjas, que eu vou ter a mesma quantidade de vitamina C do comprimido, beleza. Mas aí vai vir um monte de carboidrato junto, a vitamina C é isolada, então ela está concentrada e isolada. Às vezes o suplemento pode ser só concentrado ou só isolado, às vezes pode ser os dois. Só que você vai dizer o seguinte, tudo bem, mas numa dieta de hipertrofício não é bem-vindo? Porque eu vou consumir mais carboidrato e tal. Isso, dependendo do contexto, é melhor mesmo o suco de laranja. Porém, se você está fazendo uma dieta restritiva ou eu tenho muita fome, eu não quero gastar minha caloria consumindo um monte de suco de laranja que depois vai me dar apetite muito alto. Então, eu vou consumir o suplemento e comer batata, sei lá. Mas existe a possibilidade de, não estou aguentando comer tudo que dá, então eu vou colocar o suco de laranja. Logo, o suplemento nem vai dar mais resultado e nem vai dar menos resultado. O que vai acontecer? Para mim seria muito conveniente dizer que sim, mas o meu compromisso é te tratar como se fosse eu. Por exemplo, eu não tomo whey. Por que eu não tomo whey? Porque eu tenho muita fome, então é melhor eu comer frango e ter saciedade. Mas por outro lado, eu tomo creatina. Por quê? Porque para conseguir a creatina, eu teria que comer um quilo de carne. Um quilo de carne estoura a quantidade de proteína que eu tenho que consumir por dia. Então, é viável eu suplementar com creatina. Então, entenda isso. Se você acha que suplementa é tudo enganação, você está errado. Se você acha que sem suplemento a sua dieta não vai, você também está errado. Veja o que tem carência. Então, volta lá no começo. Bate os macros, come limpo. Leandro, já arrumei um rolo aí. O quê? Para bater os macros eu não consigo bater proteína, porque eu não tenho muito apetite para proteína. Então, beleza, suplementa. Leandro, eu estou ficando com fome, estou tomando whey. Tira o whey, coloca frango. Trata o suplemento realmente como um complemento. Número dois. Isso aqui é extremamente importante. Presta atenção. O superávit calórico, ele tem que existir para você ter a melhor hipertrofia. Só que existe um superávit custo-benefício operacional. Como assim? Vamos assumir o seguinte. Eu preciso comer 3 mil calorias para manter o meu peso. Então, eu não vou ganhar músculo. Aí eu como 3 e 100. Só que 3 e 100 é meio borderline, em cima da linha. Então, se eu, sei lá, treinar um pouquinho mais pesado. Hoje não fui de carro, andei um pouquinho mais. De repente eu empato. Então, é perigoso ficar no 3 e 100. Então, eu vou ali para o 3 e 300. Beleza. Aí eu vou para o 3 e 500. Metabolismo mais acelerado? Ok. Eu vou jogar agora 4 e 500, porque mais caloria eu vou ter mais hipertrofia. Olha, é mais ou menos verdade. Só que você vai ganhar tanta gordura que o custo-benefício da operação não compensa. Por quê? Porque você vai ficar gordo, aí você vai ter que fazer um cut. E um cut de mais longo tempo. Então, você ficou menos tempo em bulking e mais tempo em cutting. Você não vai ganhar massa muscular do que o cara que ficou mais tempo em bulking do que em cutting. Esse é o segredo. Mas para você ficar muito tempo em bulking, você precisa de um superávit equilibrado. Que a gente vai entender aí de pelo menos 300 calorias e até 500 calorias para quem é natural. E aí nós vamos para o nosso número 1. Só que o seu metabolismo vai sempre acostumar. Ué, se você ganhou um quilo a mais, ganhou músculo, ganhou peso, seu metabolismo subiu. Você progrediu força no exercício. Então, você gasta mais calorias no seu treino. Ou seja, chega uma hora que você está consumindo as 3 e 300 e equilibra. E aí você para. Então, o primeiro é fazer uma manutenção, um ajuste energético, um ajuste calórico. Você deve então, aumentando as calorias conforme você for estagnando. Ah, Leandro, mas eu tenho que esperar estagnar para aumentar a caloria? Eu não posso antever isso? Se você tem conhecimento, esse é o melhor caminho. Só que aí eu falo para o pessoal lá no Instagram, que eu abro o caixinho de perguntas. Me manda sua dúvida, arroba Leandro Twin, está lá aberto. Galera, se você não tem conhecimento, vai no toque conservador, certo? Lembra do que eu falei lá? Vai de 4, não vai de 3 refeições. Por quê? Porque de 4 é menos chance de você errar. Então, faz uma tocada conservadora na caloria. Espere estagnar e depois aumenta. Porque se você tentar antever, ah, eu acho que semana que vem eu vou estagnar. E você faz um aumento e não era aquele momento, você vai ganhar gordura. E aí é pior, porque não tem como desfazer o ganho de gordura no bulking. Então, vai na boa, certo? Leandro, me fala os melhores suplementos para o bulking. Eu já entendi que é contextual e tal, mas existem aqueles melhores. Existem até alguns que a gente não consegue através da alimentação. Galera, pior que isso é verdade, tá? Então, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui.